Amanhã é dia de basquete em Uberlândia. O time do Triângulo recebe no UTC os ginásticos de Belo Horizonte pelo Campeonato Mineiro. E para esta partida o Uberlândia vai contar com o retorno de dois importantes jogadores. O mascarado retorna às quadras. Calma, isso não é um filme do Zorro nem nada parecido. Mas é um herói, do mesmo jeito que o Zorro. Leonardo, pivô do Uberlândia, ainda se recupera de uma cirurgia no nariz. O jogador estava afastado há pouco mais de duas semanas e ontem treinou com a equipe. A expectativa sempre é boa, né? Espero poder ajudar a equipe no que for preciso e reverter esse placar, ajudar a equipe a reverter esse placar que a gente conseguiu lá contra o Minas. O treino não marcou apenas o retorno do Leonardo. O ala Luiz Gruber também está de volta depois de uma cirurgia no pé. Foram 40 dias de molho depois de colocar quatro pinos no tornozelo. Ainda sinto algumas dores, mas acho que faz parte. Tentando voltar agora à forma física, mas contente de ter voltado. Fazia tempo, né? Essa lesão me tirou de muitas coisas aí. Mas espero fazer um bom jogo no sábado. O treinador do time está ansioso. Afinal, ele precisa reforçar o esquema tático em quadra. Todos são igualmente importantes e qualquer ausência é muito sentida. Então, com a volta deles, a equipe se fortalece no sentido de ganhar mais conceitos de jogo, mais consistência, mais regularidade. O Berlândia disputou os três jogos do Campeonato Mineiro em Belo Horizonte na semana passada. A equipe sofreu uma derrota para o Minas logo no primeiro jogo, mas conseguiu vencer o ginástico e o Mackenzie nas competições seguintes. E como a equipe do Triângulo vai enfrentar o ginástico novamente, e desta vez em casa, os demais atletas torcem pelo retorno de Leonardo e Gruber. A volta desses dois jogadores vai nos ajudar muito nessas próximas partidas e também no campeonato que vem pela frente do NBB. O jogo começa às 11 horas da manhã deste sábado e a entrada é de graça. O jogo começa às 11 horas da manhã deste sábado e a entrada é de graça.